Segura a paixão, Walter Torres, o top da vaquejada, apaixonando você, ao vivo, em ritmo de vaquejada. Walter Torres, o top da vaquejada, ao vivo. Vaqueira amigo, me ajude por favor, se tô bebendo é pra não chorar. Quem tanto amo hoje me mandou embora, tudo por causa de uma mensagem, que ela achou no meu celular. Vaqueira amigo, te peço um conselho, estou com medo de voltar pra casa, sem argumento pra me defender. Da outra vez ela me aceitou, mas dessa vez não vai me querer. Daquela amiga eu tenho medo, muito medo, eu tenho medo dela não querer. Se ela disser que eu não sirvo mais, diga pra ela que eu ainda amo, que eu nunca esqueci e não vou te esquecer. O meu amor por ela é muito grande, viver sem ela não quero viver. Eu que pensava por eu ter dinheiro, nunca na vida eu ia sofrer. Você só sabe dar valor a quem te ama, quando pede o seu bem querer. Meu caro amigo, te faço um pedido, não sei se esse serve pra você. Sopra sozinho que isso vai passar, deixe ela livre como um passarinho, caçando galho pra poder pousar. Vaqueira amigo, por favor, entenda, se tô bebendo é pra desabafar. Tô decidido a morar na rua, se caso ela não me aceitar. Vaqueira amigo, caso é complicado, meu coração é fraco pra chorar. Diga pra ela que eu aceito tudo, o que eu não quero é me separar. Segura peito velho, é paixão pra mais de mil. Pode chorar, mas chora pra chamar. Levando as dois ao vivo. Eu que pensava por eu ter dinheiro, no cara da vida eu ia sofrer. Você só sabe dar valor a quem te ama, quando pede o seu bem querer. Meu caro amigo, te faço um pedido, não sei se esse serve pra você. Sou pra sozinho que isso vai passar, deixe ela livre como um passarinho, caçando galho pra poder pousar. Vaqueira amigo, por favor, entenda, se tô bebendo é pra desabafar. Tô decidido a morar na rua, se caso ela não me aceitar. Meu caro amigo, caso é complicado, teu coração é fraco pra chorar. Diga pra ela que eu aceito tudo, o que eu não quero é me separar. Música... 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 O que fazer da minha vida agora, vou mandar ela embora pra não ser meu fim. Tô num beco sem saída, eu não quero te perder, você entrou na minha vida, aprendi a amar você. Tô num beco sem saída, eu não perdi seu coração, vou deixar de ser vaqueiro, não sei o escravo da paixão. Hoje mesmo ela vai embora, só a fim de não brigar contigo, meus pensamentos vagam sem destino, o nosso caso tá mal resolvido. Se eu voltar e ela brigar comigo, tá tudo perdido entre eu e ela. O nosso amor já virou novela, tô decidida não voltar pra ela, e dessa vez eu vou fugir contigo. Tô num beco sem saída, eu não quero te perder, você entrou na minha vida, aprendi a amar você. Tô num beco sem saída, eu não perdi seu coração, vou deixar de ser vaqueiro, pra ser escravo da paixão. Tô num beco sem saída, eu não perdi seu coração, vou deixar de ser vaqueiro, pra ser escravo da paixão. Vou deixar de ser vaqueiro, pra ser escravo da paixão. Uma noite já passou, outra vez o meu amor não estava aqui. O dia vem amanhecendo, o sol já vem saindo, e outra vez ela não veio pra deitar. Daqui a pouco é meio dia, e outra vez ela não veio pra deitar. Eu fico pensando agora, por que será que meu amor foi embora? Vou sair desta casa, eu vou vender a cama, vou embora desta rua, eu não sei qual é a sua, ela não quer voltar pra mim. Neste quarto já não entro, nesta cama já não durmo, desde que ela foi embora. A arma rede também não durmo, talvez é o costume, de me deitar com ela. Se ela não voltar, este quarto vou fechar, nesta cama eu não durmo mais. A vida sem ela não tem razão, é melhor dormir no chão, do que deitar sem ela. Vou sair desta casa, eu vou vender a cama, vou embora desta rua, eu não sei qual é a sua, ela não quer voltar pra mim. Vou sair desta casa, eu vou vender a cama, vou embora desta rua, eu não sei qual é a sua, ela não quer voltar pra mim. Vou sair desta casa, eu vou vender a cama, vou vender a cama, vou embora desta rua, eu não sei qual é a sua, ela não quer voltar pra mim. Vou sair desta casa, eu vou vender a cama, vou embora desta rua, eu não sei qual é a sua, ela não quer voltar pra mim. Vou sair desta casa, eu vou vender a cama, vou embora desta rua, eu não sei qual é a sua, ela não quer voltar pra mim. Vou sair desta casa, eu vou vender a cama, vou embora desta rua, eu não sei qual é a sua, ela não quer voltar pra mim. Vou sair desta casa, eu vou vender a cama, vou embora desta rua, eu não sei qual é a sua, ela não quer voltar pra mim. O que votar pra mim Walter Doris, o pop na paquejada ao vivo Tanto tempo já passou Só na lembrança ficou Uma história tão real Do nosso quarto Sua foto na parede Pensou firme, pensou forte Que assim eu vou te amar Não dê tempo, sempre é o tempo Veja só que sofrimento De um pobre coração Que semente da chora por você São palavras, são palavras Que machucam o pensamento Na esperança de encontrar Desse amor quase perdido Uma chance é o coração Por que você sonhou tão de repente Que eu lhe procuro e não encontro Já não posso mais viver assim Só sei Que tudo para mim foi fantasia Confesso que foi nas asas da ilusão Sentindo o vento de um sonho bom Só Me lembro que a corrente já era dia Não sei se tudo em mim virou magia Ou quem sabe Ou quem sabe fantasia De uma canção Ae vaqueira apaixonada Ae vaqueira apaixonada Por que você sonhou tão de repente Por que você sonhou tão de repente Assim 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 Só sei Que tudo para mim foi fantasia Confesso que foi nas asas da ilusão Confesso que foi nas asas da ilusão Sentindo o vento de um sonho bom Só Me lembro que a corrente já era dia Não sei se tudo em mim virou magia Ou quem sabe fantasia De uma canção Hoje eu pego por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha De dizer que amo ela Sozinho no bar Quatro da manhã Bebendo sem ninguém Só vejo os garçons Fechando as mesas Pra ir embora também Sozinho no bar Quatro da manhã Bebendo sem ninguém Só vejo os garçons Fechando as mesas Pra ir embora também Liga em seu celular Lá na caixa postal Já tá pra amanhecer Coração tá amigo amor Apaixonado Querendo te ver Liga em seu celular Lá na caixa postal Já tá pra amanhecer Coração tá amigo amor Apaixonado Apaixonado Querendo te ver Hoje eu bebo por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha De dizer que amo ela Hoje eu bebo por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha De dizer que amo ela Aê meu patrão Desce a cachaça Que o pop da Vaca Já tá chegando Eu tenho o prazer De chamar o meu amigo Érivan Cardoso É com você meu irmão É isso aí Volta Torres Vamos fazer essa galera beber Sozinho num bar Quatro da manhã Bebendo sem ninguém Só vejo os garçons Fechando as mesas Pra ir embora também Ligo em seu celular Tá na caixa postal Já tá pra amanhecer Coração da mil amor Apaixonado Querendo te ver Ligo em seu celular Tá na caixa postal Já tá pra amanhecer Coração da mil amor Coração da mil amor Apaixonado Querendo te ver Hoje eu bebo por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha De dizer que amo ela Hoje eu bebo por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha De dizer que amo ela VALTER TORRES VALTER TORRES VALTER TORRES O POP DA VAQUEJADA AO VIVO Sem você não sobrevivo Sem você é solidão Tu não me sai do pensamento Sofre o meu coração Sem você tudo é saudade Contigo me sinto bem Se foi sem me dizer nada Fiquei sozinho e sem ninguém Volta vem depressa Vem me amar Tá difícil ficar sem você Te peço por favor Meu amor não vá Faço tudo pra não mais te perder Volta vem depressa Vem me amar Tá difícil ficar sem você Te peço por favor Meu amor não vá Faço tudo pra não mais te perder Volta 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 Pra esse homem que não vai te esquecer Volta 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 Tu não me sai do pensamento, sofre o meu coração Sem você tudo é saudade, contigo me sinto bem Se foi sem me dizer nada, fiquei sozinho sem ninguém Volta, vem depressa, vem me amar, tá difícil ficar sem você Te peço, por favor, meu amor, não vá, faço tudo pra não mais te perder Volta, vem depressa, vem me amar, tá difícil ficar sem você Te peço, por favor, meu amor, não vá, faço tudo pra não mais te perder Volta, volta, meu coração quis só chamar por você Volta, volta, pra esse homem que não vai te esquecer Volta, volta, meu coração quis só chamar por você Volta, volta, pra esse homem que não vai te esquecer Volta, volta, meu coração quis só chamar por você Volta, 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 pra esse homem que não vai te esquecer Volta, volta, meu coração quis só chamar por você Volta, volta, pra esse homem que não vai te esquecer Volta, volta, vai te esquecer Ao vivo Meu caro amigo Por favor me escute agora Seja no rádio Na internet ou na TV Me dê licença Hoje vou falar de mim Filho querido Peço pra você voltar Faz vinte anos Que mandei você embora Por este mundo Eu não sei aonde está Hoje dei um prato Em meu cavalo Pra correr na vaquejada Na festa de apartação Filho querido Se tiver meu vivo agora Peça pra Nossa Senhora Proteger-me do perigo Que assola o sertão O bom vaqueiro tem que ser bem preparado Pra correr atrás de gado Na gatinga do sertão Sou preparado E antes de qualquer corrida Peço ajuda a Jesus Cristo Pra correr com proteção Na sexta-feira Fui o primeiro a correr Enfrentei vários vaqueiros Todos eles eu venci Fui pra final Com o prêmio garantido Da plateia Eu ouço os gritos Esse é o nosso campeão Chorei de emoção De tristeza e alegria Por eu ser um campeão E não poder comemorar O motivo é meu filho Que eu não sei aonde está Chamei pra minha mesa O vice-campeão Pra você eu dou o prêmio Que ganhei minuto atrás Vou deixar de ser vaqueiro Vaquejada nunca mais Vaqueiro amigo Eu aceito o seu prêmio Quero também Que você aceite o meu É só um violão velho Que o meu avô me deu Passou-se o tempo Um belo dia me lembrei De tocar no violão velho Do amigo que ganhei Observei Que no violão tá gravado O nome do filho amado Que um dia desprezei Querido filho estou arrasado Volte pra casa Meu filho querido Não veja a hora De abraçar você Meu filho amado Eu te faço um pedido, nunca faça com seu filho, o que eu fiz com você, papai querido eu estou chorando, que alegria por me aceitar, me abrace agora e esqueça o passado, voltei pra casa só pra te ajudar. Ai, 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 como é gostosa a casa do meu pai, agora eu sei a falta que eu te fiz, da sua casa eu não saio mais. Ai, 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 como é gostosa a casa do meu pai, agora eu sei a falta que eu te fiz, da sua casa eu não saio mais. Da sua casa eu não saio mais, da sua casa eu não saio mais. A chuva lá fora e eu aqui dentro pensando em você, será que demora a chuva ir embora pra gente se ver? Será que você, aonde estiver, ainda lembra de mim? Eu te amo tanto e viver sem você, vai chegar o meu fim. Acendo o cigarro da minha janela, tento te esquecer. Mas vejo que não adianta, cada trago uma lembrança, do amor que eu vi nascer. Para a chuva, para onde andara Sara, o meu grande amor. Os pingos da chuva, apagaram os rastros que Sara deixou. Para a chuva, para onde andara Sara, o meu grande amor. Os pingos da chuva, apagaram os rastros que Sara deixou. A chuva lá fora e eu aqui dentro pensando em você, será que demora a chuva ir embora pra gente se ver? Será que você, aonde estiver, ainda lembra de mim? Eu te amo tanto e viver sem você, vai chegar o meu fim. Acendo o cigarro da minha janela, tento te esquecer. Mas vejo que não adianta, cada trago uma lembrança, do amor que eu vi nascer. Para a chuva, para onde andara Sara, o meu grande amor. Os pingos da chuva, apagaram os rastros que Sara deixou. Para a chuva, para onde andara Sara, o meu grande amor. Os pingos da chuva, apagaram os rastros que Sara deixou. Para a chuva, para onde andara Sara, o meu grande amor. Os pingos da chuva, para onde andara Sara, o meu grande amor. Os pingos da chuva, apagaram os rastros que Sara deixou. Os pingos da chuva, apagaram os rastros que Sara deixou. Os pingos da chuva, apagaram os rastros que Sara deixou. Deixe de sofrer assim. Você que tanto reclama, dê uma chance a quem te ama. Te darei tudo de mim. Deixe de viver, nessa vida de ilusão. Saiba que eu te amo, só depende de você. Quero ouvir da sua boca, uma frase linda e louca. Eu te amo, meu amor. Quando isso acontecer, é alegria pra nós dois. Mandar a tristeza embora, para não sofrer depois. Esquecer o que passou, é viver o novo amor. E para sempre ser feliz. Esquecer o que passou, é viver o novo amor. E para sempre ser feliz. Quando isso acontecer, é alegria pra nós dois. Mandar a tristeza embora, para não sofrer depois. Esquecer o que passou, é viver o novo amor. E para sempre ser feliz. E para sempre ser feliz. Mandar a tristeza. Mandar a tristeza embora, para não sofrer depois. Esquecer o que passou, é viver o novo amor. E para sempre ser feliz. Esquecer o que passou, é viver o novo amor. E para sempre ser feliz. Se embora, vaqueira apaixonar. Essa é pra mexer com seu coração. Ao vivo. Walter Torres, o pop da vaquejada. Ao vivo. Dentro da pele de um leão, se esconde um coração. E sobretudo é humano. Mesmo que eu pareça vulgar, às vezes pode chorar. Chorar não traz mais engano. Amada minha, você tão fria, eu te querendo. Amada minha, enquanto eu brilho, vai me esquecendo. Você sai de casa e não vê. Estou pedindo a você, pra me tirar do deserto. Tenho que avafar este amor, que é pra tragar minha dor. De peito aberto. Juro que não vou mais chorar. Mesmo que eu possa perder, mais de mil noites contigo. Põe o coração de castigo. E nenhuma lágrima mais. Eu juro, juro que não vou mais chorar. Mesmo afogando no mar, nos teus amores proibidos. Põe o coração de castigo. Põe o coração de castigo. E nenhuma lágrima mais. Melhor morrer que suplicar. Juro que não vou mais chorar. VALTER TORRES O BOP DA VAQUEJADA Mesmo que eu pareça está bem. Não vou mentir pra ninguém. Estou chorando por dentro. Quero e não consigo esquecer. Que não adianta chorar. Chorar não traz mais alento. Amada minha. Você tão fria. Eu te querendo. Amada minha. Enquanto eu brilho. Vai me esquecendo. Juro. Juro que não vou mais chorar. Mesmo que eu possa perder. Mais de mil noites contigo. Põe o coração de castigo. E nenhuma lágrima mais. Eu juro. Juro que não vou mais chorar. 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 Obrigado.